Tepa já, tenta tá! Ei, hein, men, tepa já tá aqui, manda! Tcho, tcho, tcho! Tcha, tcho, tcho! Tcha, tcha, tch! Kopea, kopea, kopea! Kopea, kopea! Kopea a gente se coloca por aí! Mill一点! Maram, Subban, despertou eles! Gente, com a voz dela? Quê tu né? Chapa de quatro pez? Chapa de quatro pez? Bó de botar, tá meu rosto! E mitá, urtô! Não, Deus Paulo e Deus Deus Não, Deus 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 Você não é? Ele Deus 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 E muito bom E muito bom Ades Bom dia E muito bom Tudo bem E como eu sou Não Ahahhaaa... Você é trameki? Ahahahaa... ой, você é tramek? Como contratar ela a... essa coisa de jogada... passando pra... Ahahahhaaa... Ahahahaaa... Nessa coisa, busque... Esmeralda Eu, eu sei que eu sei que você está me dizendo, eu sei que eu estou gostando. Sim, você está no ento, você não vê. Você está no ento, o sogo de tocar – Ei, o dano, a xílíble, se não me dê, é... É, o meu nome é que eu sou, é a xílíbe, mas eu não me dê, é a xílíbe. Não, 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 não. Hahahaha E aí Esses aqui mal ali e depois de ter a prisão E aí 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 É que ainda não se cair, não se cair, não se ac dashboardar. ... ... ... ... Masra, lembra e vocês falam ao recognisem. Muita para o seu vídeo não é assim. Você o herói do que você passar e mostrar pra fazer isso. Como dê? A pessoa se ver se ver se ver se ver... Eu não vou ver se ver se ver, não vou ver se ver. . Não, eu não digo isso, eu acho que tudo isso Eu acho que tudo isso, eu acho que tudo isso Eu acho que tudo isso, eu acho que tudo isso Como está a xa alinhantista para cá? Eu vou operar aqui na rua, não deve dar para lá Oi, 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 oi oi Não, oi, 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 oi? Vamos, vamos fazer oi, oi? para você vergonha E isso, vem aqui na porta aqui Boa! Bem que você fica aqui Se soaraldo peninsula apenas de como fosse 불 penny intermediário Esmeralda Por quê? Aplausos